E ainda em Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff comentou sobre o decreto do Vale Cultura publicado nesta terça-feira. O Vale é o maior programa de incentivo ao acesso à cultura já realizado no Brasil. Com o benefício, os trabalhadores poderão receber 50 reais mensais para assistir a peças teatrais, ir ao cinema, comprar livros, CDs e DVDs. Popularizar a cultura implica não só em dizer devemos popularizar a cultura, mas em criar e oferecer e tornar disponível todos os instrumentos para isso. E sem dúvida nenhuma, nós temos certeza que o Vale Cultura vai ser um instrumento dessa popularização e do acesso. O próximo passo agora é regulamentar o decreto. A previsão é que a norma seja publicada até o dia 6 de setembro.